S&M, S&M, S&M Produções Acabo na praça do pá, fumando um baseado E de repente, chega um fadado Pega meu baseado e me chama de sem-vergonha Eu falei pro polícia que disse ser nossa segurança E sou polícia, devolve minha maconha Não vem roubar minha brisa, não vem cortar minha roupa E sou polícia, devolve minha maconha Não vem roubar minha brisa, não vem cortar minha roupa Não vem não, não vem não E se pegou meu baseado é porque você tá sem Não vem não, hein Não vem não, e se pegou meu baseado Porque tu fuma também Quando eu fui com maconha Dá vontade de comer lanche, de comer chocolate De comer McDonald's Fui parar no José Eu te falo a cor da trita Na maconha de lá Dá fome de comer buceta Dá fome de comer buceta Dá fome de comer buceta Vem xer, vem xereca branca Vem xereca preta Vem xereca branca Vem xereca preta Vem matar minha fome Fome de comer buceta Vem xer, vem xereca branca Vem xereca preta Vem xereca branca Vem xereca preta Vem xereca preta Vem matar minha fome Fome de comer buceta Vem matar minha fome Fome de comer buceta As mulheres se amarra Quem tá ligado, tá ligado DJDb, eu te amo JB Eu te amo Tchau, tchau.